Fala galera, beleza? Meu nome é Douglas, eu sou do grupo DF Projetos e estamos aqui de volta para falar um pouco mais sobre estruturas ou sistemas estruturais, beleza meu povo? Bom galera, hoje nós vamos falar de sapatas, a famigerada sapata, que é um dos pontos muito importantes da estrutura, porque ela vai sustentar, ou é ela que vai estar em contato com o solo onde você vai construir a sua edificação. Ou seja, é importante ter pelo menos a noção de como funciona uma sapata, de como ela é dimensionada, entre outras coisas, tá bom? Você que já está no vídeo aí galera, deixa um gostei para a gente continuar mostrando e falando um pouco sobre estrutura e falando sobre outras coisas da arquitetura digital, entre outras coisas, beleza galera? Bom, deixa, se gostei se inscreva no canal também que vai ter muito mais vídeos relacionados, né, dependendo de como for. E aqui a gente vai falar muito mais sobre estruturas, outro tipo de estruturas, tá bom? Bom galera, é isso aí. Vamos começar aqui a falar de sapata e entender como funciona a sapata. Existem vários tipos de sapatas, tá? Isso vai, o que depende, o que define uma sapata para quem está construindo, é o tipo de terreno onde vai ser instalada essa edificação. Mais pra frente a gente vai especificar um pouco mais, mas só para deixar um gancho aqui no início do vídeo, você tem que saber em qual terreno que você está trabalhando. Ou seja, uma inspeção do terreno técnica, né, por um especialista da área, é muito importante para saber que tipo de terreno você está trabalhando. Por exemplo, você pode estar trabalhando num terreno que ele foi soterrado, pode estar trabalhando num terreno onde tem a pedra, você pode estar trabalhando num terreno onde é área de proteção e tem ali uma nascente de água, ou, bom, enfim. Pode ter várias coisas acontecendo no seu terreno e antes de você fazer a sua edificação você precisa fazer esse estudo do seu terreno, tá? Um estudo técnico do terreno, tá ok? Procure um especialista sempre antes de fazer, de começar a sua edificação para você conhecer o terreno no qual você está trabalhando, tá bom? Bom, galera, só para avisar, esse tema de sapata, ele é muito grande, tá? Eu tenho aqui um material muito grande para explicar, falar algumas coisas sobre sapatas e sobre fundação, porém, a gente vai fazer os dois, três vídeos aí, cada um de 15 minutos mais ou menos, para explicar, para vocês terem completo aí a explicação da sapata, tá bom? Ou, aliás, da fundação. Vamos lá, critério para a escolha de uma fundação direta ou rasa, tá? Fundação direta é aquela fundação que já é em cima do terreno. Você foi lá no terreno, fez ali a fundação, fez ali uma fundação, ali um alicerce, né? E agora para ajudar a passar um helicóptero, vamos aguardar. Enfim, você faz ali a definição do seu projeto e você simplesmente vai lá e pousa. Você faz a sua estrutura, o seu piso sem um alicerce em cima da terra, ou seja, você faz um alicerce de, vamos supor, uns 40 centímetros, uns 50 centímetros de profundidade e já começa ali colocando os blocos e subindo a sua casa e as suas colunas ali a partir daquele terreno, tá? Lembrando que para você fazer isso, o seu terreno tem que ser, na parte superior dele, tem que ser bem firme, né? Tem que ser um terreno firme, tá? Ou rasa. Bom, a estrutura rasa, ela é até 2 metros. Uma fundação feita até 2 metros é considerada uma fundação rasa, tá ok? Vamos lá, vamos ler aqui o texto e a gente vai entender um pouco melhor. Define-se como fundação direta ou rasa, aquela em que as cargas da edificação, superestruturas, são transmitidas ao longo, ao solo, ao longo das primeiras camadas, ou seja, você cortou ali 40 centímetros ou até 2 metros, é considerada ali a primeira camada do, do, da fundação do seu terreno. Por que isso? Porque hoje em dia a gente tem um sistema de estaca, né? Ou bate-estaca, não sei como você preferir chamar na construção, que o cara pode chegar ali a 100 metros, a 70 metros de profundidade com a estaca indeterminada ou qualquer estaca diferente disso. Ou seja, tem que lembrar disso sempre. Estrutura rasa, estrutura direta é definida até 2 metros, tá? Mais do que isso, já é outro tipo de estrutura, você tem que pensar em outra forma de estruturar a sua edificação, tá? Considere-se técnica e economicamente adequado o uso da fundação direta quando o número de golpes da sapata for maior ou igual a 8 e a profundidade máxima não ultrapassar 2 metros. Ou seja, você tem aqui duas réguas, tá? A gente tem uma régua de 8, tem uma régua que começa com 2. O que é isso? Isso aqui é uma régua de golpes, tá? Ou seja, você tem lá aquela armação em triângulo, né? Em V ali, de cabeça pra baixo. E ali tem um martelo e no meio tem um ferro, né? Que é ali onde esse martelo bate. Acredito que vocês na construção civil já tenham visto isso, né? Então, o que é aquilo? Aquilo é uma régua que vai definir a profundidade do seu terreno e até onde ele vai chegar pra encontrar um terreno firme. O que acontece? Vamos supor, se ele der duas pancadas e essa régua já descer 2 metros, Ou seja, já descer 2 metros, vamos lá, duas pancadas, aquela régua já desceu 2 metros, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu já posso eliminar e eu não vou poder fazer uma estrutura, aliás, uma fundação rasa ou direta, tá? Por quê? Porque com duas batidas é muito pouco e o terreno ali até 2 metros, ele é muito... Não é muito firme, ele é bem inconsistente, tá? Agora, vamos supor, eu dou dois golpes e ele não desceu, vai, 10 centímetros, Eu já posso fazer uma estrutura rasa ou direta de 2 metros, rasa ou direta, tá? Ou seja, vamos pra esse lado aqui, ó. Se eu dei oito golpes e ele não desceu 2 metros, eu posso fazer uma fundação direta ou rasa. Agora, se eu dei oito golpes e ele baixou tudo, eu tenho que continuar batendo até achar o meu solo firme, tá? E eu encontro o meu solo firme quando as minhas batidas começam a ser executadas e ele não desce num grau muito grande. Então eu já encontrei ali um terreno interessante, tá bom? Vamos aqui pro próximo. Sapata isolada. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de sapata, tá? Sapata isolada é usada quando as cargas são transmitidas pelas superestruturas, são pontuais ou concentradas. Como as cargas dos pilares e as reações das vigas na fundação e vigas baldrames. Ou seja, quando a minha carga é colocada em cima de um pilar só ou de vários pilares, a gente usa a sapata isolada, tá? Ou seja, eu vou fazer a sapata isoladamente nesse pilar, pra esse trabalho do pilar ser feito somente nessa sapata ser transmitida ao solo, tá? Então eu tenho aqui vários tipos de desenhos de sapata que podem ser feitas e depois a gente vai ver qual é o melhor ou como a gente trabalhar essa sapata. Então só lembrando, a sapata isolada é usada quando as cargas são transmitidas pelas superestruturas, são pontuais e concentradas naquele pilar ou naquela sapata, tá ok? E vamos lá. Sapata isolada. Vou continuar falando de sapata isolada agora sobre dimensionamento, tá? As dimensões da sapata isolada são determinadas pelas cargas aplicadas e pela resistência do solo, de forma que as tensões no solo sejam no máximo igual a tensão admissível do solo, tá? Ou seja, a tensão admissível do solo é exatamente aquela tabelinha que a gente mostrou lá em cima, tá? Ou seja, quanto mais batida você der e menos a sua régua descer, você tem uma tensão admissível interessante, tá? Por norma, a gente tem a tabela de tensão admissível que é interessante para vocês darem uma olhada porque lá tem os números de tensão admissível, tá? Então nós temos aqui o cálculo, né? As larguras da sapata, tá? A gente tem o P, que é a carga do pilar, ou seja, o peso que está sendo colocado no pilar. A tensão admissível que você vai ver na tabela, tá? E o A mais A vezes B, que vai dar o seu resultado de tensão admissível na sapata, tá? A área da sapata é determinada conhecendo-se a carga sobre ela e impondo-se como tensão máxima a taxa do solo. Determinada a área da sapata pode-se determinar as dimensões dos seus lados, tá bom? Ou seja, você determinou a área da sapata, você pode definir qual o tamanho da sua sapata e como essa sapata vai exercer as suas funções aqui quando tiver com relação ao solo, tá ok? Bom, vamos lá. Agora vamos falar aqui de sapata isolada, tá? Que são essas sapatas já com os desenhos diferentes, né? Mais longa ou mais um cubo ou redonda, enfim. Aqui tem uma foto de uma sapata aqui em função, funcionamento, tá? Vamos ver aqui o adendo. Formatos das sapatas isoladas. Pode estar relacionado às dimensões do pilar ou à questão construtiva. Ou seja, ela pode ter vários formatos, porém, dependendo do seu uso da sua sapata, você vai tentar fazer um formato mais barato, um formato que caiba diretamente, que converte diretamente com a sua estrutura. Temos aqui agora o comportamento da sapata isolada, tá? O comportamento real de uma sapata isolada é bastante complexo e só poderia ser estudado usando a teoria da elasticidade ou com o uso de elementos finitos, tá? O que está querendo dizer? A gente colocando um peso aqui nessa sapata, qual é a forma que essa sapata trabalha, né? Ou seja, se você aplica um peso aqui no meio, a tendência dessa sapata é causar esse efeito de flambagem na sapata, tá? Ou seja, a melhor forma de você evitar essa flambagem é você criar esse tipo de alavanca aqui, né? Ou de escoramento de tensão de força. Ou seja, essas forças vão caminhar de forma oblíqua, né? De forma mais integrada com a sua sapata, gerando um travamento aqui na sua sapata para que ela não faça esse desenho aqui, ela não faça essa flambagem, tá? O modelo aproximado de comportamento é que responde bem as questões técnicas e econômicas. E o que pressupõe essa pata comportando-se como dividida em quatro triângulos, independente de engastadas no pilar e recebendo como carga a reação do solo. Ou seja, isso aqui que eu acabei de falar, tá? Você faz esse desenho aqui com a inclinação, tá ok? Que você possa fazer um travamento dessa sapata para que quando o peso age aqui, ele venha suavemente andando na vertical e não faça essa flambagem na sua sapata, tá beleza? Vamos lá, sapata isolada aqui de novo, tá? E aqui a gente tem, mostrando mais detalhadamente o tipo de inclinação e como você vai fazer essa inclinação e o cálculo da mesma, tá? Vamos lá, em virtude da inclinação, torna-se necessário evitar que o concreto escorra durante a execução. No caso do concreto com slump, normal usa-se a inclinação de um para três, tá? Ou seja, você vai vir com a sua sapata, você vai fazer a inclinação, a gente tem um desenho aqui da elevação e temos aqui a vista topo da nossa sapata, tá ok? Ou seja, você tem dez centímetros, você vai ter um terço de dez centímetros de inclinação aqui, ó. Você vai fazer a altura, aqui um terço e a inclinação aqui vai ser o valor da sua inclinação para você fazer esse desenho da sua sapata, tá bom? Então, vamos passar aqui, corte de uma sapata isolada, tá? Um corte genérico aqui, então, ou seja, você vai vir com o seu pilar já dimensionado, né? Com a... fazendo aqui a ligação, tá? Da ferragem da sapata com a estrutura. Aqui embaixo você vai fazer uma malha, tá? Uma malha de ferro, tá? Para você evitar que essa sapata, ela faça aquele movimento, né? Para cima aqui, que você faça aquele movimento, tá? E você vai encher isso de concreto, tá ok? Fazendo a sua sapata ter um... Uma força, um uso correto na sua estrutura, tá? Aqui embaixo, ó, você vai pôr um concreto mais rugoso, tá? Um concreto mais forte, tá? Aproximadamente de 10 a 5 centímetros, tá? Sem malha mesmo de concreto, você só vai aplicar ele ali para você iniciar o trabalho da sua sapata, tá ok? Bom, agora nós vamos falar de sapata associada no próximo vídeo, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Fique aí no canal, continue vendo que a gente vai falar um pouco mais de sapata e de fundação aqui nos sistemas estruturais, tá ok? Já deixa o seu gostei, se inscreva no canal que a gente vai continuar postando mais vídeos aí, beleza, galera? Valeu, falou, até mais! Tchau, tchau, tchau!